O Pavilhão Desportivo Universitário de Gualtar recebeu a competição de Taekwondo do Campeonato Nacional Universitário. Alguns dos melhores atletas universitários vieram até Braga para discutir os títulos em jogo. O Campeonato teve início com a vertente técnica Coupe e Dan, 28 atletas em competição, numa disciplina com objetivos bem definidos. Isto é uma competição em que nós, ali no Tatami, fazemos um combate combinado, como se fosse contra um adversário imaginário. Uma combinação de defesas, ataques, pontapés. Tem que ter um diagrama, tem que ter um esquema já pré-definido. Temos que executar as técnicas com uma determinada potência, com flexibilidade, neste caso, os pontapés. Tem que estar tudo, quando é par, descoordenado, com power. Ana Nabisso, da AEFMH, foi uma das figuras em destaque, vencendo a categoria técnica Dan Individual, com Marlene Melo em segundo e Ana Alves em terceiro. Correu bem. A nível individual já é o terceiro ano, porque sou campeã nacional universitária. Correu dentro daquilo que eu estava à espera. Este ano foi bom que tivemos mais competição, tive mais atletas, mas correu bem. Na técnica Dan masculina, Tiago Francisco arrecada o ouro com Telmo Moizão e Rui Lino a completarem o trio vencedor. Na técnica Dan, pares mistos, Ana Nabisso juntou-se ao Telmo Moizão para vencer mais uma medalha para a AEFMH. Na vertente cup da competição de técnica, Mário Alves, da Universidade do Porto, foi o mais pontuado, com Tânia Soares a reclamar o título feminino para a Associação Académica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Passamos agora à vertente de combate propriamente dita, onde as mulheres deram provas de elevada qualidade. Nielsa Reis, vencedora da categoria menos 53 quilos, analisa a modalidade, recusando a ideia de que taekwondo é um desporto violento. Não, não é violento, é um desporto bonito, é um desporto elegante, é um desporto bonito, violência, é um desporto de combate, os choques são desesperados, os pontapés são esperados, mas violência não há, tudo controlado. Jéssica Teixeira e Tânia Pernes completam o pódium dos menos 53 quilos feminino. Avançante categoria, Rita Lopes derrotou Ana Gomes na final dos menos 57 quilos, reclamando assim o ouro para a AOM. Paula Vacchian também subiu ao pódium. Na categoria menos 62 quilos, Vandeilário dominou sem surpresa todas as adversárias. Bem, o papel do taekwondo na minha vida já tem muitos anos, já pratico taekwondo há 18 anos, já sou campeã nacional há vários anos e já faz parte da rotina do dia-a-dia. Suze Carvalho, Dulce Machado e Sara Costa partilham o pódio com a experiente atleta. Uma luta a dois, pelo título da categoria de menos 67 quilos, com Elizabeth Ribeiro a levar a melhor sobre Ana Alves. Nos homens, vários atletas de valor perspectivavam bons combates. No tatame da Universidade do Minho, David Pernes abriu as hostilidades, derrotando Sérgio Areias pelo título na categoria de menos 54 quilos. A final dos menos 63 quilos masculinos foi um dos combates mais disputados da tarde, com Nuno Costa a vencer o duelo. Eu costumo dizer que o taekwondo é o desporto mais parecido com a esgrima, ou seja, só que as nossas espadas são os pés. Nós temos que estar num jogo de distância, procurar a distância que nos é mais favorável, procurar entender qual é o jogo do adversário, qual é a perna que ele mais usa, a tática que ele mais usa e fazer as anulações e contrariar isso e usar as nossas melhores armas para anular o adversário. O ouro fica na Universidade do Minho, com Diego Morin, Vítor Carvalho e André Ferreira a completarem o pódio. Subindo de peso, José Marques, da Universidade do Porto, sobrepôs-se à concorrência e reclamou o título na categoria de menos 68 quilos. Com uma falange de apoio incansável, Eduardo Rodrigues alcançou rapidamente a final, vencendo em apoteose o título na categoria de menos 74 quilos. É claro que a jogar em casa e a ter um público deste é sempre mais agradável, mas um bom atleta tem que estar sempre a contar com não o apoio, mas quando o assentemos, esse apoio é muito bom. O ouro e bronze ficam no Minho. André Mizuno leva a prata para Coimbra. Muita luta também para definir o título nos menos 80 quilos. O vencedor acabou por ser Daniel Moutinho do IPP, com Eri Bar Estrela, Diogo Aleixo e Daniel Soares a ocupar os restantes de graus. Já na categoria menos 87 quilos, foi João Lino, do Instituto Politécnico de Leiria, a sagrar-se vencedor. Na última categoria do dia, mais de 87 quilos, o ex-triante Rui Pedro Sobreiro arrecadou ouro e encontrou algo mais no taekwondo. Além de tudo, se calhar paz de espírito. Ter-me paz e não pensar só em violência, que é o futebol, e outras modalidades. Taekwondo dá mais calma e dá forma física também. Érico Correia e João Bernardo completam o último trio do dia. Feitas as contas, a Universidade do Porto volta a reclamar um título coletivo, somando 35 pontos. A EFMH e AAUM, com 31 e 28 pontos, também subiram ao pódium.